Os grandes arrependimentos e erros do rei Salomão. Salomão tinha um relacionamento com o Senhor em seus primeiros anos, mas se afastou de Deus e passou a viver de uma perspectiva totalmente terrena. Nesse ambiente, Salomão via a vida e chegou a algumas suposições incorretas. Salomão é o homem mais sábio que já existiu, mas nem sempre viveu de forma inteligente. Eclesiastes é uma obra filosófica. Salomão usou a lógica para chegar à conclusão de que a vida é sem sentido e vã. Suas duas principais premissas eram as seguintes. Primeiro, tudo da nossa existência está sob o sol. Segundo, tudo sob o sol é vaidade ou sem sentido. Como resultado, ele chegou à conclusão de que a vida não tem significado. No entanto, Salomão cometeu um erro em seu raciocínio ao afirmar que toda a vida está abaixo do sol. Ele deveria ter conhecido melhor. Salomão escreveu o livro de Eclesiastes perto do final de sua vida, e ele nos ensina muitas coisas. Dá para perceber a idade de Salomão pelas palavras que ele pronunciou. Uma das obras mais conhecidas da Bíblia é o Cântico dos Cânticos, e podemos perceber a juventude de Salomão pelas palavras que ele escreveu. Ele elogiava o amor de uma jovem no Cântico dos Cânticos, indicando que ainda estava na juventude. Quando lemos provérbios, ele escreve, e agora, meu filho, preste atenção à mulher. Podemos ver que ele está na meia-idade e está tentando impedir que seu filho repita seus erros. Mas em Eclesiastes, ele diz, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, e não tenho prazer neles. Ele está chegando ao fim de sua vida aqui. Como um jovem, ele havia compreendido que além do mundo natural existe um mundo que é mais real. Ao deixar Deus fora de seu pensamento, ele chegou à conclusão incorreta. Salomão, o pródigo do Antigo Testamento, eventualmente retornou ao Deus de sua infância e levantou seu olhar para as coisas visíveis acima da luz. Essa é a única maneira de você realmente entender como é viver agora, a partir de uma perspectiva adequada. Ele faz três breves observações sobre a vida. Parte 1, em A Vida é uma Apresentação. Ouça isso. Salomão comparou a vida a uma peça de teatro. Somos os atores no teatro, este mundo é o palco, e Deus nos deu um roteiro. Eclesiastes capítulo 12 verso 1 e 3, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, e não tenho a prazer neles, enquanto o sol, a luz, a lua e as estrelas não escurecerem, e as nuvens não voltarem depois da chuva. No dia em que os guardas da casa tremerem e os homens fortes se curvarem, quando as moedoras pararem por serem poucas, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, quando as portas da rua se fecharem, e o som da moagem diminuir, quando se levantar ao som dos pássaros e todos os sons da música ficarem fracos, quando temerem o que é alto, e houver pavor no caminho, quando a amendoeira florescer, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar. Pois o homem vai para o seu lar eterno, e os pranteadores já andam pelas ruas. Eclesiastes capítulo 12 verso 3 e 5. Os destaques são os seguintes, no versículo 3, os braços e as pernas dos idosos são comparados aos cuidadores da casa que tremem. Costas fortes se curvam com a idade. As janelas escuras representam os olhos, enquanto as moedoras são os dentes no versículo 4. A perda da audição é comparada ao fechamento de uma porta. Dormimos menos e acordamos mais cedo à medida que envelhecemos, e ruídos altos nos irritam. O versículo 5 reconhece um aumento na cautela e no medo à medida que o cabelo vai ficando grisário. Levantar-se com o canto dos pássaros é a diminuição de todo tipo de desejos, como luxúria, comida e outros. Você pode ser jovem hoje, mas ficará idoso se viver o suficiente. Preste muita atenção, pois quanto mais velho você fica, mais funerais você irá antes do seu próprio chegar. Eclesiastes capítulo 12 verso 6 e 8. Lembre-se do seu Criador antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra, de onde veio, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Salomão chegou ao fim da peça de sua vida. A morte pode ser uma experiência chocante e perturbadora, e a sua morte é o oposto da criação. Nossos corpos se decompõem em pó. Deus escreveu o roteiro do drama da vida. Quando você vive sua vida ao máximo, poderá responder ao grande diretor na glória. Não é surpresa que Salomão estivesse pensando nas coisas vãs da vida. Tristeza, depressão e desespero não precisam fazer parte da velhice. Salmo 92 verso 14 E ainda darão fruto na velhice, serão cheios de seiva e verdor. Segundo Coríntios capítulo 5 verso 8, Temos, portanto, coragem e preferimos estar ausentes deste corpo e habitar com o Senhor. Filipenses capítulo 1 verso 21 Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Parte 2 Na vida é uma educação. Aprenda com ela. Eclesiastes capítulo 12 verso 10 e 12 O pregador buscou encontrar palavras agradáveis e o que foi escrito era reto, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, E as palavras dos mestres são como pregos bem fixados, dadas por um único pastor. Além disso, meu filho, seja advertido por essas coisas. De fazer muitos livros não há fim, estudar demais é cansativo para o corpo. A vida nos ensina lições valiosas. O pregador reconhece a importância das palavras corretas, da sabedoria e do aprendizado contínuo. Devemos estar abertos para aprender e buscar a verdade. Parte 3 Na vida é um destino. Viva para isso. Eclesiastes capítulo 12 verso 13 Vamos ouvir a conclusão de tudo isso, tema Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. A vida avança em vez de retroceder. Você está a caminho de um lugar que vale a pena viver. Em primeiro lugar, considere a sua salvação pessoal. Temer a Deus no Antigo Testamento significa crer no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Você percebe que foi salvo? Em segundo lugar, preste atenção à sua contínua santificação e obedeça aos mandamentos de Deus. Ele sabe para onde estamos indo e como chegar lá. Ele nos deu a Bíblia para nossa santificação contínua, para nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo. Em terceiro lugar, esteja ciente de sua avaliação futura. A vida não é o destino em si, mas o caminho que leva ao destino. Deus é o destino final da vida e haverá um julgamento. Tudo será julgado pelo Deus que conhece todas as coisas. Romanos capítulo 11 verso 36 Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Atos capítulo 17 verso 30 e 31 Pois Deus não leva em conta a ignorância dos tempos passados, agora, porém, ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. A vida é uma jornada em direção ao destino final, que é Deus. Uma avaliação está a caminho. Tudo será julgado pelo Deus que tudo conhece. Viva a vida com um propósito, reconhecendo que a sua jornada tem um destino final em Deus. Além de buscar a sua salvação pessoal e obedecer aos mandamentos de Deus, esteja ciente de que haverá uma avaliação futura de todas as suas ações. Deus é o Criador e o Juiz de todas as coisas, e ele conhece cada detalhe da sua vida, inclusive os segredos mais íntimos. Portanto, viva de acordo com os princípios e mandamentos de Deus, sabendo que ele trará todas as obras a juízo, sejam elas boas ou más. No final das contas, todas as coisas são vaidade e passageiras neste mundo. A verdadeira essência da vida está em temer a Deus e buscar o seu reino. Nada mais importa além de honrar e glorificar a Deus em todas as áreas da sua vida. À medida que você avança na jornada da vida, lembre-se de que Deus é o destino final e que a sua vida tem um propósito maior do que apenas viver para si mesmo. Busque a sabedoria divina, aprenda com a vida e viva com um coração voltado para Deus. Que a conclusão do livro de Eclesiastes ressoe em nossos corações, vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Além de tudo que se tem ouvido, aqui está a conclusão, tema Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, Eclesiastes capítulo 12 verso 8 e 13. Que essa mensagem ressoe em nossos corações e nos leve a refletir sobre a natureza transitória e vanda a vida terrena. Devemos direcionar nossos corações e mentes para o temor a Deus e a obediência aos seus mandamentos, pois essa é a essência da vida.